Deixa primeiro, né, já que é o nosso primeiro contato assim, cara a cara, eu quero me apresentar pra vocês, né, pra quem eu não consegui me apresentar ainda, pra quem não me conhece, mas a gente se falou muito, eu gravei pra vocês, a gente se apresentou, né, o meu nome é Ilana, pra quem ainda não lembra, pra quem ainda não fixou, certo? Eu sou professora do SEBRAC já há uns 4 anos, mais ou menos, sou enfermeira, certo? Mas tenho especialização em saúde da criança, saúde do idoso e além disso na parte de farmacologia, por isso que nós estamos trabalhando a parte de farmacologia, né? E além disso, gente, eu queria dizer que antes de qualquer coisa, eu estou aqui como professora para passar da melhor maneira possível pra vocês as dúvidas, pra que vocês se sintam muito à vontade, pra tirar dúvida, pra falar, pra perguntar. Eu gosto muito que vocês participem, porque quando vocês participam, a aula é melhor, e a gente vai trabalhar da melhor forma possível pra vocês aprenderem, pra vocês terem realmente a fixação dos conteúdos. Quero já tranquilizá-los de antemão, que no retorno, quando tudo isso voltar, a gente vai voltar de onde iniciou, né? Claro, de maneira mais objetiva, mas se de repente precisar fazer alguma prática, né? Que a gente vai fazer, a gente vai conhecer as formas farmacêuticas, pegando nelas, não só apenas vendo o slide, vendo o vídeo, pra que vocês fiquem tranquilos, porque a gente vai sim ver nossos conteúdos de maneira mais prática também, tá? Apesar de agora estar nessa situação que ninguém queria, mas sejam bem-vindas e bem-vindos, aqui só tem bem-vindas, né? Só as meninas que estão aqui, é, pra gente... Eu tô vendo a fala aqui do Sebrae, por favor, não me interrompa. Não me interrompa, pessoal. Não interrompa, a Sebastia tá aí, pelo amor de Deus. Oi! Professora, o bom seria que todos desligassem o áudio. Isso, eu vou desligar de todos quando eu iniciar, e quem quiser falar, vai e liga, que eu consigo desligar daqui, viu? Já vem ligar o meu. Pronto, beleza, mas eu consigo desligar daqui, aí dá super certo. Então, vamos iniciar. Quero que, primeiro, a gente faça uma recapitulação de tudo que a gente viu desde o início. A gente já passeou um pouquinho sobre a história da farmácia, vimos a parte de toda a estruturação, como foi que a farmácia chegou aqui no Brasil, a questão de Portugal e tudo mais, que é uma parte mais teórica. E depois a gente passeou, começou a falar sobre as formas farmacêuticas. No último encontro, a gente viu alguns conceitos também. Então, a gente já viu bastante coisa, né? Mas eu queria aqui para a gente fazer uma recapitulação, principalmente das formas farmacêuticas, porque hoje a gente vai trabalhar o nosso capítulo 5, e esse capítulo traz as formas farmacêuticas semissólidas e as formas líquidas. Então, por isso que eu vou precisar que a gente recapitule as formas farmacêuticas, tá? Mas já pega teu material aí, vamos lá. Vou agora projetar o meu slide, e aí, como eu vou projetar, vocês não vão conseguir me ver assim, cara a cara, como tá agora. Mas eu vou depois ficar voltando para vocês ficarem me vendo e depois retornando para o slide. Não se preocupem, vocês não vão ficar aí abandonados e sozinhos, não. Então, vamos lá. Vou projetar aqui. Pronto. Todo mundo está vendo o meu slide, gente? Deu um sim aí. Ainda não. Não apareceu? Apareceu já, que não viu. Pronto. Todo mundo está conseguindo ver assim? Agora sim, agora sim. Pronto, gente. Então, esse aí é o slide para a gente ver o que vai trabalhar. Quero que vocês peguem o livro de vocês, tá? Aí, o livro de atendente de farmácia. Deixa eu voltar. Ó, deixa eu só explicar uma coisa que é muito importante, que às vezes vocês estão com dúvidas, né? O curso de vocês é AFC. Então, a gente tanto vai ver a parte de farmácia, quanto a parte de cuidador também, certo? Mas a gente vai iniciar, estamos iniciando pela parte de farmácia, com este livro aqui, ó. Que é de atendente de farmácia, certo? Então, às vezes vocês, algumas pessoas veem no meu privado, professora, não entendi muito bem qual é o livro. Mas eu sempre falo, todo início de aula aqui para vocês, é esse aqui. E hoje a gente vai trabalhar o nosso capítulo 5, a página 35. Então, já abram aí, capítulo 5. Vou abrir aqui o meu, ó. Para a gente já ir acompanhando com o material. Ah, professora, mas eu ainda não consegui pegar o material. Fui no SEBRAC, não deu certo. E essa quarentena, aí está difícil, porque as mercadorias estão atrasando, está tudo. Se você ainda não tem, não se preocupe, porque o slide tem tudo que o material tem, não se preocupem. E a gente está mandando para os grupos, não sei se vocês viram, vocês viram, com certeza. O documentozinho com o conteúdo de maneira online, para vocês verem, mas depois vai ser o livro mesmo, com certeza, tá? Então, aí nessa página, quem está com o material agora, mas quem não está, não tem problema. E aí hoje, o tema é fármacos semissólidos, gente. Então, para a gente falar sobre fármacos semissólidos, eu quero aqui que vocês me relembrem, me digam aí quais são os tipos de formas farmacêuticas que a gente tem. Bora, quem lembra aí? Estou esperando. Eita, Deus. Eita, menina. Agora deu, hein? Primeiro, eu queria que vocês relembrassem uma coisa. Bora, quem ia falar? Foi tu, Sara? Que ia falar? Deixa eu recapitular. Por isso que é bom a gente ter feito ao vivo hoje, para que eu tenha uma noção aqui como é que as coisas estão chegando aí. Gente, quando eu falo em forma farmacêutica, eu estou falando na maneira como o medicamento se apresenta. Então, é a maneira como ele é ofertado, como ele é apresentado. Então, as formas farmacêuticas, forma, forma, tá? Não estou falando de fórmula. Fórmula é uma coisa, forma é outra coisa. A forma é como ele se apresenta. Então, ele vai se apresentar basicamente em três formas. As formas sólidas, formas pastosas, que é a semissólida ou pastosa, pastosa e forma... E suspensão, hein? Líquida. Forma líquida. Que a suspensão é um tipo de forma líquida, certo? Então, é importante que vocês já tenham em mente aí essa separaçãozinha na cabeça de vocês. Quando a professora falar de forma ou quando eu estiver falando de forma, ela quer falar sobre a maneira como a medicação ela se apresenta. Pego lá a medicação, vou pegar uma aqui. Pronto. Estou aqui com uma medicação, certo? Então, toda a medicação ela tem uma forma farmacêutica. Ela tem a maneira como ela vai ser apresentada. Esse aqui, eu já sei que a forma dele está escrito aqui bem pequenininho, mas acho que dá para vocês verem. Estão vendo que está comprimido? Estão vendo, né? Dá para ver. Isso. Então, toda a medicação ela vem com um tipo de forma farmacêutica. Esse aqui é um comprimido, então é uma forma sólida, né? Então, as formas elas podem ser sólidas e aí sólidas a gente tem comprimido, cápsula, drágea, tudo isso a gente viu no último encontro, certo? As formas também podem ser semissólidas ou pastosas, como vocês falaram aí. E aí quando a gente está falando dessa modalidade, a gente está falando aí de o quê? Me digam. Pomadas, cremes, gés, a gente vai ver hoje, certo? E quando a gente está falando de forma líquida, aí nós estamos nos referindo às suspensões, os xaropes, medicação em gotas, certo? Então, a gente divide as formas farmacêuticas nessas três aí. Todo mundo entendeu isso, galerinha? Sim! 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 Pronto! Então, tá show! Então, aí dentro das formas farmacêuticas, nós hoje vamos ver duas. as semissólidas e as formas líquidas. Se você não lembra das sólidas, volta e assiste o último conteúdo, porque está lá no último conteúdo, as formas sólidas. A gente falou de comprimidos, tipos de comprimidos, falamos muita coisa. Então, quando a gente fala de semissólido, como vocês já viram, é uma coisa que pela palavra já está dizendo. Nem é sólido, nem é líquido. É uma coisa intermediária. E aí, a gente tem basicamente três representantes importantes, que são as pomadas, os cremes e os gels. Muito importante dizer que pomada, creme e gel é medicação como qualquer outra, certo? Muita gente tem o conceito de que ah, é um creme, um creme para pele, serve para tudo. Para assadura, se uma pessoa chegar com corte, você passa o mesmo creme, que era da assadura. Se uma pessoa chegar com a coceira, você passa o mesmo creme que foi para o corte, que foi para a assadura, porque você acha que como é uma pomada, é um creme, qualquer coisa que tiver na pele, ela vai servir. Não tem gente que pensa assim? Tem muita gente que pensa assim, né? Só que, forma farmacêutica semissólida é igual a um comprimido. Você não vai pegar um comprimido que é utilizado para fazer, para tratar um escabiose, uma coceira, para um tratamento de anticoncepcional. Você não vai tomar um anticoncepcional para tratar uma coceira, nem a medicação da coceira para prevenir gravidez, porque são medicações diferentes. A mesma coisa serve para a pomada, para creme e para gel. Dentro ali daquela pomada, daquele creme, daquele gel, tem uma medicação. Então, a gente tem que ver qual é a medicação que tem ali e qual é a indicação daquela medicação. Digo isso porque é muito... Quem aí já ouviu falar sobre fulaninho botou creme vaginal numa ferida? Eu. A gente não já viu isso. Isso é muito comum. Acontece muito. Porque para tratar a ferida, você pode botar lá o creme vaginal ou alguma coisa ou pegar um comprimido, bater, triturar e botar em cima da ferida. Não acontece isso, gente. Demais. Por quê? Porque as pessoas não entendem que cada medicação, independente da forma, tem uma indicação. Então, a gente vai usar para a indicação que está ali. Certo? Então, de antemão, já quero dizer isso. Não é toda pomada, todo creme que eu posso usar para qualquer coisa na pele, não. Ela tem que ter uma indicação. Ah, se tiver indicação para um corte, aí vai tratar um corte. Se tiver indicação para tratar um escabiose, uma coceira, é para uma coceira. Certo? Cada um é uma medicação como qualquer outra. Então, esse é o primeiro conceito que eu queria que vocês entendessem. Aqui é o que eu fiz com vocês agora, né? Revisei. Então, vimos lá que tem basicamente três tipos, que são as sólidas, as líquidas e as semissólidas. As sólidas, a gente tem aí pó, cápsula, granulado, comprimidos e as drágeas. Nas líquidas, a gente tem xaropes, elixis, medicação em gota. E nas semissólidas, nós temos lá as pomadas, os cremes e os gels, que é o que a gente vai começar a ver agora. Trouxe aqui o nome pastoso para vocês saberem que muitas vezes a gente encontra também se referindo às formas semissólidas como formas pastosas, certo? Então, são sinônimos. A gente pode encontrar essa utilização de nomenclatura e não tem problema nenhum, tá? Pode ser usado também. Primeira forma semissólida que a gente vai ver. Primeiro, nós vamos começar a ver as pomadas. Quando a gente fala de pomada, gente, a gente está falando de uma substância bem mais consistente do que o creme e do que o gel. Pomada é um tipo de forma farmacêutica que às vezes gruda mesmo na pele. Então, se eu pegar, e aí a gente vai ver isso em sala de aula, né? Se a gente pega lá uma pomada, um creme e um gel, a consistência da pomada é a mais firme. É aquela coisa mais dura, mais grudenta, né? Porque também, muitas vezes, a base da pomada tem óleo. Então, ela pode ter uma base oleosa. Essa base oleosa é o que vai fazer com que a medicação ela tenha um efeito mais prolongado. Então, as medicações que vem em forma de pomada, elas vão ter uma absorção mais lenta e vão ter sua ação, seu efeito sempre prolongado. Vou dar um exemplo. Pomada pra assadura de neném. Vocês já perceberam que pomada pra assadura de neném é oleoso, é aquela coisa assim, grudenta. Você dá banho no menino, esfrega, esfrega e não sai. Né? Assim, pomada pra neném. Tipo como se tivesse óleo, né? Tipo como se tivesse óleo. Inclusive, tem algumas que até tem. Se você pegar lá, vou até fazer uma propaganda aqui, um hipoglose. Tem um que tem com óleo de amêndoas. Então, ele é bem oleoso, ele é bem consistente. Então, toda pomada, a característica de uma pomada é ter essa consistência maior. Às vezes, ter até uma base oleosa, ter na sua composição óleo. Pra que isso? Pra que aquela medicação que esteja ali na pomada, ela tenha uma absorção lenta, mas em compensação dure muito tempo. Então, quando eu me utilizo lá de uma pomada, por exemplo, pra tratar uma assadura de neném, né? Que são as mais conhecidas, a gente vai querer uma medicação que tenha ação até a próxima troca de fralda. Você não vai lá a cada uma hora, a cada duas horas aplicar uma pomada pra evitar uma assadura. Senão, seria inviável. Você toda hora ter lá que abrir a fralda do menino pra passar. Então, por isso que as pomadas, elas têm essa base consistência mais firme. Isso faz com que elas tenham uma absorção mais lenta, mas em compensação, elas tenham uma duração muito maior. Então, toda medicação que ela tem a base feita de pomada, ela tem essa característica. Tem a absorção mais lenta e, consequentemente, ela vai durar por mais tempo, certo? Então, foi o que eu botei aqui. Mole e oleosa para uso tópico. Pra quem não sabe o que é tópico, é local, no local, certo? Então, sempre que a gente pegar uma medicação que tem assim, uso tópico, é porque é pra aplicar externamente, certo? Em algum local externo do corpo. Você não vai tomar, né? Você não vai ingerir por via oral, por exemplo, certo? E a absorção, ela vai ser mais lenta e o efeito é prolongado. Tem um poder hidratante, né? Vai ser ideal. Toda medicação que tem lá a base de pomada, ela geralmente é muito boa pra uma lesão seca, então, pra evitar uma assadura, né? Pra evitar que aquilo ali aconteça e pode conter muitos princípios ativos. Então, pode ter mais de uma medicação naquela pomada. desafio aí pra casa, peguem a pomada lá de assadura de bebê, vocês vão ver que tem lá óxido de zinco, nistatina, tem mais de uma composição, então, tem mais de uma substância ali, mais de um princípio ativo, mais de uma medicação, misturados junto naquela pomada, tá? O que eu quero que vocês entendam é que a pomada é a base. Dentro da pomada tem a medicação misturada, certo? Então, uma pomada, um creme, um gel, nada mais é do que o meio onde a medicação está lá misturada pra ajudar, pra facilitar na aplicação, certo? É mais ou menos isso. Então, beleza, falamos um pouquinho aqui sobre pomadas. Quais são os tipos, professoras, de pomadas? A gente falou de alguns aqui, certo? Eu posso ter pomadas que são hidrofobas ou hidrófobas, tanto faz a pronúncia, certo, que são pomadas que vão ser mais, é, ter medo de água. O nome foba aqui vem de fobia. Então, hidro de água, foba de fobia. Então, são pomadas que têm medo de água, vamos dizer assim. Ou seja, não se misturam com a água, não retém água. Um exemplo de pomada assim é a vaselina, né? Quem aí já teve contato ou já usou a vaselina, sabe que a vaselina é um tipo de pomada que gruda muito, que dificilmente deixa a água passar. Se você passar vaselina, não é à toa, gente, que às vezes, né, a gente passa vaselina para evitar a pele ter contato com algo úmido, certo? Então, às vezes acontece isso. Então, a vaselina, ela cria uma camada de impermeabilização, porque como ela não se mistura com a água, certo? Como é uma pomada hidrófoba, uma pomada que tem medo da água, vamos dizer assim, que não se mistura com a água, ela vai impedir que a água passe para a camada abaixo dela. Então, por isso que a vaselina é um dos exemplos de uma pomada hidrofóbica, certo? Mas nós temos pomadas que conseguem se misturar com a água, que retém a água, certo? Então, um exemplo aqui que eu trouxe para vocês é as pomadas de neném para assadura. São pomadas que, apesar de, claro, não largarem fácil da pele, né? Terem a sua, grudarem mesmo na pele, mas elas não são tão inerentes assim à água. Elas conseguem ainda se misturar com a água. Não é à toa que você consegue retirar com água elas, né? É só ter paciência, lavar um pouquinho que ela vai ser retirada. Diferente da vaselina que já é mais difícil sair com água somente, né? E nós temos também pomadas que são absorventes, ou seja, que retém água. Elas vão absorver mesmo água. Trouxe aqui o exemplo da sulfadiazina de prata. Não se preocupem que o nome das medicações dessas coisas a gente vai aprendendo com o tempo, mas a sulfadiazina de prata, gente, é uma pomada que é utilizada em assaduras, em queimaduras, na verdade, o nome mais correto é isso, queimaduras. E ela vai ajudar a reter água naquele ambiente onde está queimado, onde tem uma lesão, certo? para deixar aquele ambiente hidratado e ajudar na regeneração da pele. Olha que interessante. Então, é uma pomada que apesar de ter sua absorção mais lenta, às vezes, ter até na sua composição algo mais rígido, mais firme, ela tem essa capacidade de reter água, certo? Então, aqui é só para vocês conhecerem, terem uma noção sobre pomadas, os tipos de pomadas que podem existir. os exemplos das medicações aqui, que eu boto para vocês, são apenas para contextualizar, para vocês entenderem os tipos, certo? Outro tipo de pomada são as pastas. A pasta, gente, é um subtipo de pomada, certo? Então, não é um tipo de forma semissólida diferente, não. Pasta é uma pomada, só que ela vai ser uma pomada, né, que vai ter porque geralmente é a base, mais a base de água. Quem aqui conhece a pasta d'água, né? A pasta d'água que é tão utilizada para queimaduras, né, para passar na pele, para evitar assaduras de bebê. Então, a pasta d'água é um tipo de pasta que, na verdade, é um subtipo de pomada. Então, toda pasta é uma pomada. Qual é a diferença? É porque as pastas geralmente, elas têm essa base mais hidrofílica, têm mais água na sua composição. Então, a pasta é um tipo de pomada também, tá bom? Isso tem que ficar claro para vocês. E aí, para a gente dar segmento, chegamos aos cremes. O que são cremes, gente? Creme é o meio termo, certo? Creme nem é pomada, nem é grossa, assim, pegajosa, nem é líquido demais como um gel. É o meio termo, é o meio do caminho ali, certo? São também utilizados para uso tópico, né? Então, para aplicar no local que tem a indicação e vai ter maior teor de água, como eu botei aqui para vocês na sua composição. Então, por isso que a absorção de um creme é muito mais rápido. Então, uma medicação que vem em forma de creme tem uma absorção muito mais rápida do que uma medicação que vem ali à base de pomada, certo? Então, todo creme, todo creme medicamentoso, todo creme, não estou falando aqui de creme de cabelo não, viu meu povo? Estou falando aqui de creme medicação mesmo. Então, todo, porque muita gente, né, é outra coisa, deixa eu só ver, falar, é outra coisa que muita gente confunde. Acha que tudo que é, né, compridinho assim, bonitinho, é pomada. Se é semisólido, só existe pomada, mas não. Tem medicações que não são pomadas. Se você ler, está escrito creme, que é um exemplo muito conhecido, cremes vaginais, que a gente se refere no dia a dia como pomada vaginal. Mas se você ler, eles são cremes vaginais, certo? Outro exemplo que eu até botei aí no meu slide, o próprio aciclovir, né, que é um creme que é para aplicação no local onde tem lá as lesões por herpes, né, as pessoas que têm herpes e aí estoura a boca, né, estoura em algum canto, aí passa lá em cima um cremezinho chamado aciclovir, é uma das medicações para isso. E aí, a gente está falando ali de base muito mais líquida do que a questão da pomada, certo? Então, é mais teor de água e por ter mais água, a pele da gente, ó, absorve bem mais rápido. Então, a absorção de uma medicação em creme é bem maior, bem mais rápida do que a absorção de uma medicação à base de pomada, certo? Isso tem que ficar bem claro. Aqui, os cremes, então, como eu já falei, né, por ter maior teor de água, vão ter a absorção mais rápida e vão ser ideais para lesões úmidas. Então, o exemplo lá das bolinhas do herpes, né, que aparece. Então, realmente, a pomada vai ser, ah, desculpa, o creme vai ser bem mais indicado do que uma pomada. Já pensou tratar aquilo ali com a pomada que gruda, que não sai direito, já dói, já é dolorido, né? Já pensou fazer um tratamento vaginal com a pomada? Você ia botar, não ia sair nunca dali, ia grudar lá no colo do útero da mulher, Deus me livre. Então, não é creme, certo? Estão escutando, meu povo? Está tudo ok? Aí, até agora, alguma dúvida? E aí? Nenhuma? Beleza, show. Está dando para entender? Está tudo certinho? Sim. Beleza. E aí, a última forma semisólda é o gel, gente. Aí, aqui é só água. É praticamente uma medicação que tem na sua composição água. Então, o gel é aquele quase líquido, né? É um tipo de substância que você passa na pele e assim que passa, ela é absorvida imediatamente. Eu trouxe aqui o exemplo do cataflan, né? Que é uma medicação, às vezes, que você passa lá para a pancada, que tem diclofenaco na sua composição, né? Ou mesmo medicações que geralmente são passadas para a espinha, né? Aqui eu trouxe a quinase, mas tem outras medicações que geralmente são em forma de gel. Você passa lá no rosto, o gel, a característica dele é ser transparente, ele é translúcido, é quase transparente. Então, quando você passa rapidamente a pele já suga, já absorve aquela medicação. Então, das três formas semissólida, a que mais tem absorção rápida é o gel, certo? Toda medicação que vem na sua base como gel, que ele é gel, tem absorção melhor, absorção mais rápida, tá? Então, sempre na escolha, né? Quem escolhe isso? Aí é importante dizer. Quem é que escolhe isso? Se uma medicação vai ser em gel, se uma medicação vai sair em pulmário, se uma medicação vai sair em creme. A indústria farmacêutica, tá? A partir de estudos, né? Claro, muitos, eu vou ver essa medicação que eu tô utilizando, ela precisa ter absorção rápida ou não? Por exemplo, o exemplo aí do cataflan, que é a medicação pra pancada, pra dor, quando tá roxo. Tem que ter absorção rápida, a pessoa tá com dor, tem que passar logo, né? Então, a absorção tem que ser rápida. Então, eu não vou fazer um cataflan em pomada, se a absorção de uma pomada é muito mais lenta. Eu vou fazer em forma de gel, porque vai ser mais rápida a absorção, certo? Tô fazendo lá, por exemplo, agora um tratamento por via vaginal, a paciente tá com alguma queixa, tem algum pruridro, tá com candidíase, com vaginose bacteriana, alguma coisa. Se eu for fazer em pomada, primeiro que a absorção vai ser lenta, o tratamento vai ser muito longo, não vai terminar nunca, porque a absorção é muito lenta. Então, não é indicado fazer em pomada. Então, eu vou fazer em creme. Por que não fazer em gel? O gel, como a absorção, é tão rápido, não dá tempo nem de fazer em ação. Já evapora, já absorve. Então, muitas vezes, né, pra que saia, não é você que vai decidir como atendente de farmácia, ah, esse vai ser em gel. Não. Quem decide é a partir de estudos, né, de comprovação, e aí eu vou analisar qual é o melhor recurso, se é pra fazer aquela medicação em creme, em gel ou em pomada, certo? Mas você, como atendente de farmácia, quem vai atuar nessa parte de farmácia, tem que saber que existem esses tipos de formas farmacêuticas e as especificações delas. Agora, gente, a gente vai falar sobre as formas líquidas, tá? Aí líquida, a gente tem um bocado de coisa, né, tem elixis, tem soluções, tem xaropes, mas não se preocupem que a gente vai desmistificar aqui, muita coisa vocês já conhecem, certo? A primeira são loções, então, uma das, dos exemplos de formas líquidas são loções. Loção geralmente tem na sua composição álcool, certo? Então, repelentes, aqui eu trouxe essa loção anti-mosquito, né, Johnson aí, pros bebezinhos. Né, aqui também o leite de colônia, quem aí nunca viu, meu pai usa, eu só me lembro dele quando eu vejo esse leite de colônia, certo? Então, o que são loções? Loções são compostos, né, que são formados por água e tem na sua composição o álcool, então, a característica de uma loção é ter na sua composição o álcool, tá? E aí, claro, existem vários tipos de loção, tem loção que vai tratar uma coisa, que vai ser a distringente, que vai acalmar a pele, tem outra que vai ser aí a anti-mosquito, aqui a gente não tá discutindo a finalidade da medicação, e sim a base da medicação, se ela é sólida, se ela é semissólida ou se ela é líquida. Temos também as emoções, que é outro tipo de forma líquida, né, que tem a base aquosa ou pode ter base oleosa, vou dar um exemplo aqui de emoção, gente, vocês já perceberam que tem umas medicações em gotas que a gente vai pingar, não é líquido, líquido mesmo, é meio assim, viscoso, já perceberam isso? Bora, meu povo, participe, só quem tá participando é Eduarda, bora. Cadê? Quem mais? Quero que vocês falem, Sarah. Já percebi, sim. Pronto, Sarah, show. Gente, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que as emoções são tipo de formas farmacêuticas líquidas, mas que elas têm uma consistência mais apurada, mais forte do que as líquidas em si, certo? Então, isso é uma emoção. O Lufthal, gotas, é assim, meio viscoso, um exemplo aí, só pra vocês depois verem, que é o antigases, né? Outro tipo, isso, outro tipo de forma farmacêutica líquida são as suspensões. Gente, todos vocês aqui já viram a suspensão. é aquela medicação que vem um pozinho, aí pede pra completar com água até uma certa marquinha e depois agita pra uso. Lembram? Já viram esse tipo de medicação? Já, tipo amoxilina, né? Pronto, exatamente. A amoxilina, às vezes, vem lá, o pozinho, a gente completa com água. Aquilo ali, a gente chama de suspensão. É um tipo de forma líquida. Por que que chama suspensão? Porque mesmo que eu misture, balance, agite bem, ainda ficam partículazinhas, sólidas, você bota assim, você ainda vê no frasquinho, tipo como se fosse uma poeirinha, né? Por quê? Porque é uma suspensão. Aí, isso pra vocês, gente, é essencial. Sempre que a gente for orientar uma pessoa a tomar uma suspensão, a gente tem que dizer que se for suspensão, a gente agita antes do uso. Essa orientação é muito importante, certo? Por quê? Porque, às vezes, o paciente vai tomar uma suspensão, não sabe o que é, não sabe o que é uma suspensão e não agita antes de utilizar. Aí, fica o líquido todinho em cima e embaixo, lá embaixo, tá a medicação, todo o pozinho. Então, é importante dizer para o paciente que sempre que tiver tomando uma suspensão, ele tem que agitar antes de usar, certo? Essa orientação é muito importante. Professora, eu achava que toda medicação em gotas tinha que agitar antes, toda medicação líquida, desculpa, não, nem toda. Se for uma medicação, uma solução, em gotazinhos, uma emulsão, não precisa estar agitando, não. Não precisa agitar, agora, se for uma suspensão, tem que agitar. Mas eu sempre digo, na dúvida, pede para agitar, se for líquido, pede para agitar, certo? Porque muitas vezes, o paciente fica na dúvida, né? Mas na maioria das vezes, eu queria dizer a vocês que realmente, só é necessário a gente agitar quando é suspensão, certo? E a preparação da suspensão é dessa forma, sempre completando com água. Importante dizer, gente, a água que deve ser colocada tem que ser água potável, certo? Então, é água que você iria beber. Não pode completar uma suspensão com qualquer água, não, água da torneira, sei lá, não pode. Tem que ser água realmente potável, tá? Quando eu digo potável, é se você não tem água mineral em casa, né? Você pode ferver a água, deixar esfriar, porque não vai poder botar quente ali, senão vai destruir a medicação. Deixa esfriar e depois completa com a água, tá? Então, mesmo que você não tome a água, é... Aquelas dos garrafões, né? As que vêm já prontinhas, que você use a água da torneira, não tem problema. Deixa que você ferva ela para garantir realmente que ela fique lá livre de micro-organismos e a gente consiga fazer a medicação, preparar, sem contaminar aquela medicação, certo? Outra coisa que eu queria dizer das suspensões, vejo muita gente colocando na geladeira, né? Gente, não precisa colocar a suspensão na geladeira, a não ser que tenha indicação na caixa, precisa ser refrigerado, certo? É isso que a gente vai aprender também, nesse curso de vocês, como armazenar as medicações, né? E a questão de colocar na geladeira não é necessário, não é necessário. Toda medicação na própria caixa vem já a indicação da temperatura que a medicação tem que ficar, certo? Então, se for um colírio, né, que precisa ficar na geladeira ou insulina, alguma coisa assim, vai vir indicando lá na caixinha, tá? Mas não é necessário botar na geladeira suspensão. Ficou claro isso, galerinha? Ficou. Show. Ok. Por último, nós temos as soluções e os xaropes, né? As soluções são as medicações em gotas que a gente conhece, né? As líquidas mesmo. Então, são aquelas preparações homogêneas que realmente são bem líquidas, que a gente não precisa preparar, já vem pronta, bonitinha. Como os xaropes também. A diferença dos xaropes, gente, é que ele tem açúcar na sua composição. Quando a gente fala de açúcar, a gente tá falando principalmente de uma medicação que pode fazer mal pra pacientes diabéticos, né? Então, muita atenção, muita atenção. Quando existe uma indicação, né? Ou na hora que chega alguém e perguntar, o xarope, ele deve ser indicado em situações em que o paciente não seja diabético. E se for paciente diabético, que procure um xarope que tenha a menor composição de açúcar possível, certo? Hoje já se tem xaropes que são realmente utilizados pelas pessoas que têm a diabetes, né? E que têm na sua composição muito pouco açúcar, certo? Ou às vezes até feita à base de algum adoçante natural, alguma coisa desse tipo, tá bom? Mas lembrando, gente, que xarope também é medicação. Tem xarope que é indicado para tosse, tem xarope que é expectorante para ajudar a aliviar o catarro, certo? Não acho que xarope é só água com açúcar ali para enterter o mínimo, não é lambedor não, certo? Xarope não é lambedor não, xarope realmente tem medicação ali, por isso que a gente não pode dar de todo jeito, a qualquer pessoa tem que saber o que está fazendo, certo? Então, show de bola. Aí agora eu queria que a gente refizesse uma revisão, quero que vocês me digam, aí vou mostrar fotozinhas das formas farmacêuticas, tá? E vocês vão me dizer qual forma farmacêutica é essa, então liguem aí o microfone de vocês na hora de falar para a gente revisar, e aí, claro, como vocês sabem, a gente tem o exercício de fixação, vai funcionar da mesma forma, terminando aqui, eu já vou enviar essa gravação para as meninas, as meninas já vão subir o vídeo, e até segunda-feira vai estar no grupo tanto o vídeo quanto o exercício deste conteúdo de hoje, tá bom? Então tem que fazer bonitinho. Se ficou dúvida, assiste de novo o conteúdo. Então bora revisar aqui, vamos lá, vou mostrar para vocês. Essa forma farmacêutica, gente, qual é? Estou estudando. Só lida. Só lida. Só lida. É a aula do meu curso. A aula do meu curso que está sendo aula. Quem está falando que está com o microfone falado, tem que desligar. Sebastiana, estava com o microfone. Pronto, desliguei seu microfone, Sebastiana, você estava falando com alguém aí e estava escutando aqui. Então como alguém falou aí, forma sólida. Que tipo de forma sólida é essa, gente? Comprimido. Comprimido, exatamente. Lembrem-se que eu falei até no nosso... Eu não consigo ver a imagem. Oxi! Aparece só uma bolinha azul para mim. Eu não consigo ver a imagem. E você está vendo o que na tela agora? Eu estou vendo uma bola azul com a letra I e o nome Lana Dantas embaixo. Arrasada! Mas você estava vendo antes? Não, desde o início eu estou vendo assim. Poxa! Eu também, não estou vendo não. Deve ser algum probleminha aí de conexão. Depois, na próxima, gente, se vocês não estiverem vendo, vocês falem que aí a gente faz vocês saírem e voltar de novo para não ficar sem ver. mas algumas pessoas relatam isso. Às vezes é problema na própria configuração do celular, alguma coisa assim. Mas aqui eu estou mostrando... Eu já saí duas vezes para ver se volta, mas não volta não. Ai meu Deus, que pena. Mas o que eu estou mostrando aqui, gente, é um comprimido, como as meninas falaram aí. É uma forma sólida, certo? Lembrando que comprimidos a gente tem de vários tipos. Eu mostrei para vocês no último conteúdo. Então, se vocês estão com dúvida sobre as formas sólidas, assistam ao conteúdo da semana passada que tem falando sobre elas. Mas aqui é um comprimido. Essa forma aqui, né, está na caixinha, mas nada mais é do que um xarope. Para quem não está vendo, eu estou mostrando um xarope. O xarope é uma forma o quê? Líquida. Líquida. Exatamente. Então, forma líquida. Essa aqui, para quem está vendo... Semi sólida. Uma forma semi sólida, mas é um apumado, um creme ou um gel? Um gel. Um gel. Para as meninas que não estão vendo aqui, eu estou mostrando uma bisnaguinha, né, de um gel e um gel saindo. Então, tem que lembrar também que dentro das semi sólidas, a gente tem três tipos básicos. Apumado, o creme e o gel, que foi o que a gente acabou de ver, né? Então, gel. Essa aqui, gente, quem está vendo? Até aqui, a propaganda da Neusaldina. As meninas que não estão vendo, lembra aí da Neusaldina. Forma o quê? Sólida, semi sólida ou líquida? Sólida. Sólida. Forma sólida, gente. A Neusaldina, ela é um comprimido, mas o tipo dele é uma drágea. drágea. Lembra que eu mostrei no último encontro? É. Eu até falei que a drágea, ela tem ao seu redor, tipo uma película de açúcar, né? Que vai fazer com que a medicação, ela seja absorvida de maneira mais contínua. e torna a medicação gastro-resistente, então ela vai passar lá no estômago sem agredir o estômago, né? Então vai ser liberada lá no intestino e tem sua ação e diminui essa acidez estomacal que a medicação poderia causar. Então essa aí é uma drágea, a Neusaldina é uma drágea. Esse aí? Cápsulas. Cápsulas, exatamente, as cápsulas. E aí só lembrar, meninos e meninas, que nós temos aí cápsulas sólidas, cápsulas com conteúdo dentro sólido e tem também cápsulas moles, né? Que dentro dela vai ter tipo um gelzinho, tipo um líquido. Mas como por fora é uma cápsula, a gente também chama de forma sólida, certo? Mesmo que dentro tenha no seu conteúdo algum líquido. Isso aí, gente. Forma líquida. Mas eu não tô vendo, viu, professora? Pronto, algumas pessoas não estão vendo, mas o que eu tô mostrando aqui é um líquidozinho, um potinho. Depois eu mando pra vocês, vocês vão ver a gravação, vocês vão assistir aí a gravação. mas é um potinho com um líquido e embaixo tem um pozinho. É uma forma líquida, mas é uma suspensão. A gente vê aqui que o pozinho baixa todinho. Então, pra usar essas medicações, tem que sempre orientar o paciente pra agitar. E por último, uma forma líquida aqui, né? Que é o colírio. E também é uma forma líquida muito conhecida de vocês. Beleza, galerinha? Beleza. Gente, o intuito hoje era da gente fazer uma revisão sobre as formas farmacêuticas, porque a gente vai entrar no nosso próximo encontro pra via de administração, então, tem que estar muito claro na cabeça de vocês as formas farmacêuticas e trabalhar a forma farmacêutica semissólida e as líquidas, certo? Então, por isso que a gente passeou antes de chegar realmente nas semissólidas e nas líquidas, a gente passeou por todas e no fim eu quis fazer essa revisão. Inclusive, os exercícios vão ser baseados aí, então, pra quem não viu a figurinha lá no exercício que as meninas vão enviar, vai ter a figurinha, vocês vão conseguir ver e aí vocês vão marcar lá se é sólido, se é semissólido e envia pras meninas. Como vocês já estão fazendo toda semana. Show, gente? Show. Todo mundo conseguiu acompanhar, deu certo, né? Show, professor. Adorei ver vocês. Ah, eu quero ver vocês pessoalmente pra gente se agarrar, né? Mas vai dar tudo certo. Quero dizer a vocês que sintam-se muito bem acolhidas por mim. Eu sempre tô disponível. Vocês falam muito pouco no grupo, eu fico só olhando assim, cadê esse povo que não fala? Se vocês tiverem com alguma dúvida ou ficou alguma dúvida que tiveram vergonha de perguntar aqui, vocês podem falar comigo no final. Eu respondo vocês, certo? E todo sábado de 3 às 5 eu vou ficar online também pra responder, tá? Nosso próximo encontro vai ser no próximo sábado, tá bom? A gente se vê. Se cuidem, tá? Estudem aí e se protejam porque eu acredito que realmente nós estamos no pico da doença. Então, não vamos dar bobeira. Vamos continuar se cuidando que vai dar muito certo pra gente voltar o mais rápido possível. Quanto mais gente ficar em casa, mais rápido a gente volta. Beijo, gente! Tchau! Tchau! Foi um prazer! Beijo, professora!